Olá meus pípulos e pípulas! Mais uma vez aqui gravando um vídeo bacana pra vocês. Então, o vídeo de hoje é sobre tráfego orgânico, como fazer tráfego orgânico, que algumas dicas que eu vou dar sobre tráfego orgânico. Então fica ligadinho até o final desse vídeo pra acompanhar tudo. Pegue papel e caneta e saia anotando tudo que o vídeo vai estar bem bacana pra você. Um beijo e até daqui a pouco. Olá meus pípulos e pípulas! Wellington Ler aqui mais uma vez, trazendo conteúdo bacana sobre marketing digital. E hoje vamos falar sobre tráfego orgânico. Como fazer? Quais plataformas utilizar pra fazer esse tráfego orgânico? Que é o tráfego orgânico? Tráfego orgânico nada mais é que você trazer público pra tua rede social, ou pra tua marca, ou pra tua empresa, ou pra um produto, serviço que você vende, atrair leads pra você, pra sua empresa, pra o seu Instagram, de forma gratuita. Por isso que a gente chama esse nome de tráfego orgânico, diferente do tráfego pago, que você tem que pagar, você tem que monetizar um vídeo pra que pessoas consigam ser atraídas por aquele vídeo, ou você tem que monetizar uma postagem pra que mais pessoas consigam ver aquele tipo de publicação que você fez. E no tráfego orgânico funciona totalmente diferente, você faz uma postagem e você sai mandando pra algumas pessoas, pra que essas pessoas consigam entrar na tua rede social, entrar na sua lista de leads e possíveis clientes. Então, hoje, existem várias ferramentas que a gente utiliza pra fazer o tráfego orgânico, e existem também duas redes sociais. Existem várias redes sociais, mas são duas redes sociais que são bastante utilizadas pra fazer o tráfego orgânico. E por que eu vou estar falando dessas duas redes sociais, que é o Instagram e o YouTube. O YouTube é uma rede social onde você faz um tráfego orgânico, você faz um vídeo relacionado àquele tipo de conteúdo que você quer apresentar, àquele tipo de produto que você quer apresentar, e você coloca aquilo durante uma semana na rede social. Você quer atrair público? Você tem que ser organizado e disciplinado em relação à entrega deste conteúdo pra o teu cliente, pra o teu público. Então, não adianta você postar um vídeo também no YouTube, e passar uma semana, duas, três, quatro, cinco semanas, um mês, um ano, sem postar nada. Muitos especialistas falam em relação a isso, então se você posta durante a semana, poste dois, três vídeos durante a semana, no mínimo, faça conteúdo que atraia esse público pra você, e tenha sempre uma linha de pensamento relacionada a este tipo de conteúdo que você quer passar. Não adianta você também colocar na tua rede social, se você quer atrair público pra o segmento saúde, você fala sobre saúde no teu conteúdo, no teu vídeo, e na outra semana você vai falar sobre vendas de carro relacionado a uma coisa que não tem nada a ver com o que você postou anteriormente. Então, foca no tipo de público que você quer atrair, e o YouTube, ele é muito utilizado pra isso. O porquê de utilizar o YouTube pra taráfego orgânico? É um vídeo, o YouTube, ele trabalha pra você, né, automaticamente, sete dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias, 31 dias no mês, dependendo do mês pra você. Por que eu digo isso? No YouTube, você posta um vídeo hoje, e esse vídeo vai durar a vida toda. Então, ano que vem, se alguém quiser ver esse vídeo que você postou, relacionado a este conteúdo que você quer conquistar, relacionado ao tipo de conteúdo que você quer conquistar o seu cliente, o vídeo vai estar lá. Então, quanto mais você posta no YouTube, semanalmente, alguns vídeos, você vai estar atraindo o público pra o teu canal, ou vai estar atraindo o público pra o tipo de serviço que você quer vender, e pra tua marca, possivelmente. Então, é indicado que você poste toda semana um vídeo, um vídeo, dois vídeos no YouTube, pra atrair público pra você de forma orgânica. E você saia divulgando aquilo que você postou pra os seus possíveis leads. Faz uma lista de contato lá e manda pra todo mundo. Outra ferramenta que é utilizada muito no tráfego orgânico é o Instagram. Como que você pode utilizar do Instagram pra fazer tráfego orgânico? Você pode fazer postagens diárias, você pode escolher três dos horários, você vai lá nas suas informações, vai lá no Instagram, aí vai medir as métricas de qual, de como que tá sendo a tua demanda dentro do Instagram, quantas pessoas estão curtindo, qual o alcance, qual o horário de maior alcance da publicação que você fez, e você sai fazendo alguns testes relacionados a esse tipo de postagem que você quer fazer. Por exemplo, você faz uma postagem de manhã, faz três postagens de um dia, você faz uma de manhã, uma tarde e uma noite, e depois você vai fazendo isso durante uma semana, e vai analisando como que tá sendo a entrega, o alcance dessas publicações nesses horários diferentes. Por exemplo, eu postei de manhã, então meu público de manhã tem maior visibilidade, então se eu vou tá postando de manhã, se eu posto de manhã e à tarde, eu vi que a tarde tá tendo maior alcance, então eu começo a postar essas publicações à tarde. Então como que eu atraio pessoas pra o tipo de produto que eu quero seguir, pra o meu Instagram, pra o meu canal no YouTube? Então, se você vende um produto e você quer vender de forma orgânica, você vai no direct dessas pessoas, seleciona algumas pessoas que são os seus possíveis clientes, que você acha que são possíveis clientes seus, manda uma mensagem pra essas pessoas, mas não manda uma mensagem de texto, porque quase ninguém lê mensagem de texto, manda um áudio falando, Oi fulano, tudo bom? Aqui quem fala é o Wellington, eu trabalho com produto X, e eu quero mostrar pra você esse produto, se você está interessado em conhecer o meu produto, acesse esse link e faz um link de WhatsApp pra esse tipo de mensagem que você tá falando, acesse esse link abaixo que eu vou tá mandando pra você, clica no link e fala comigo, que a gente esclarece todas as dúvidas possíveis que você venha ter, pra o tipo de produto que você vendeu, o tipo de produto que você tá oferecendo pra aquela pessoa. Então, como que você vai gerar tráfego orgânico? Porque o tráfego pago, automaticamente, quando você paga, você monetiza uma publicação, o Facebook ou o Google Ads, ele entrega pras pessoas que você selecionou lá, que é um público de 18 a 30 anos, masculino e feminino, que gostem de marketing, público de 18 a 30 anos, que gostem de esporte, de academia. Então, vai depender de cada tipo de segmento que você quer atuar. Você não tem dinheiro no momento pra tá trazendo o público o produto que você quer vender, então você vai mandar mensagem pra essas pessoas, no direct, principalmente, pedindo pra que essas pessoas entrem em contato com você através de um link que você vai disponibilizar de WhatsApp. Isso você pode fazer também no YouTube, você coloca lá, você fala sobre o vídeo, a pessoa vai estar interessada, sempre faça um CTA, o que é o CTA? Um Call to Action, uma chamada pra ação. Então, faça sempre CTAs relacionados ao conteúdo que você quer disponibilizar na rede social que você publicou. Por exemplo, se você publicou, fez um post no Instagram, você tá fazendo vários posts, sempre deixa um CTA lá. Quer saber mais sobre o tipo de serviço que eu tô oferecendo? Clica no link aqui embaixo, vai no link da minha bio, sempre faça esse tipo de CTA pra que você consiga atrair público pra o seu Instagram, pra o tipo de serviço ou produto que você quer vender. O tráfego orgânico funciona dessa forma. Então, você vai publicar conteúdo relacionado ao tipo de serviço que você quer vender e você vai tentar trazer público pra você, de forma orgânica, mandando mensagem no Instagram, pedindo pra pessoa, se você tiver o contato da pessoa, pede pra pessoa salvar o seu contato, pra que você faça uma lista de transmissão e distribua aquela mensagem pra várias pessoas, pra que várias pessoas consigam receber aquela mensagem e que várias pessoas consigam comprar o teu produto. Então, essa é a forma de fazer um tráfego orgânico. É você ir atrás dos leads, é você ir atrás do seu público, é você conquistar as pessoas, mandando mensagem, seguindo no Instagram, vai lá, se você trabalha com um ramo de maquiagem, então vai procurar as blogueiras que fazem maquiagem, tem milhares de blogueiras que fazem esse segmento, olha quem são as pessoas que estão seguindo essas blogueiras, vai lá na última publicação que essa blogueira fez, vê quantas pessoas curtiram, quem são as pessoas que curtiram, segue essas pessoas, manda uma mensagem em direct pra essas pessoas, se você tem um produto de moda pra vender, e mostra pra ela esse produto, mas lembrando daquela velha dica, manda um áudio mostrando que tipo de produto você vende. E sempre deixa um link, faz um CTA, eu sou fulano, trabalho com esse tipo de produto, eu vi que você gosta muito desse tipo de produto, que você segue fulano, ciclano da Beltrana, então eu tenho um produto muito bacana pra você, você quer se tornar uma maquiadora profissional, se você quiser saber mais, eu vou te mandar um link aqui embaixo, que é do meu contato, clica nesse link, manda um link pra essa pessoa, e você vai trazendo o público de forma orgânica, ou seja, você não precisou pagar, pra atrair esse público, pra tua rede de contatos, se você vai fazer uma lista de transmissão, ou se você vai anotando quem são os seus líderes, seus possíveis compradores, vai transformando isso numa lista VIP, pra conquistar essas pessoas. Então, esse vídeo foi pra você, que no momento não tem condições financeiras, não tem cartão de crédito, pra tá fazendo o tráfego pago, e quer conquistar pessoas através do tráfego orgânico, então segue as dicas que eu deixei nesse vídeo, pra que você venha trazer público, pra o teu segmento, pra teu produto ou serviço. Se você gostou do meu vídeo, quer se interessar mais sobre o tipo de produto que eu trabalho, segue minhas redes sociais, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais na descrição desse vídeo, compartilha, curte e comenta esse vídeo, sobre o tipo de conteúdo que eu posso apresentar no próximo vídeo, dar dicas, ah, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale sobre o tipo de produto X, Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.